ou indústria 4.0, se vocês preferirem, porque isso, de certa forma, vai mudar drasticamente o cenário industrial mundial. Essa ideia de transferência das plantas produtivas dos países centrais para os países periféricos, ela tende a inverter. Por não precisar mais de mão de obra, possivelmente as indústrias não vão mais precisar se transferir. E isso vai gerar um soco na cara do terceiro mundo. Não existe mais terceiro mundo, mas eu prefiro usar esse termo ainda, porque eu acho que quem não se atualizar, quem continuar atrasado em relação às revoluções industriais, vai pagar caro por isso. Levanta a mão quem está atrasado na revolução industrial, Brasil. Então, creio que nós vamos pagar caro se nós não fizermos nada nos próximos 10, 20 anos. Eu acho que nós já estamos, já vamos pagar, já estamos pagando muito caro por isso, mas eu acho que a tendência é piorar. Então, de forma geral, as grandes economias, elas vão usar todo o dinheiro que tem para transformar as fábricas, de fato, em fábricas inteligentes. Vocês viram que isso vai gerar de direto 5 milhões de desempregos, mas bulhufas para isso. O que importa é que os custos de produção caiam e que esses países se mantenham produtivos para que as empresas acumulem riquezas. As pessoas que se virem estudando e conseguindo se der um novo emprego. Então, vejo dessa forma. Aí a gente tenta falar um pouco disso na hora que a gente for olhar para os espaços industriais do mundo, falando das tendências e tal, e vamos ver o que vai acontecer. Então, de forma geral, se vocês explicarem a postilha de vocês... Lá no tema 23, na página 8, espaço agrário mundial, peraí, começou com o tema 22, né? Atividades Agrícolas e Transformações e Dinâmicas do Campo. E o tema 22, a gente bateu bastante nisso, né? Então, acredito que não tem muito o que falar. No tema 23, o espaço agrário mundial, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, vamos lá, França, Europa Ocidental, mas predominantemente França e Holanda, são países onde o campo é muito bem administrado, muito bem organizado. Importante lembrar vocês que a terra só se tornou um produto privado, ou seja, onde as pessoas podem tirar dinheiro e comprar e arrematar terras há pouco tempo, né? Na Inglaterra, no século XVII, XVI, XVII, e no mundo moderno, no século XVIII, XIX, tá? E ainda assim, existem países onde a terra é um bem público, é um bem, na verdade, não vou nem dizer público, né? Vou dizer um bem do Estado, China e Cuba, né? Na China e em Cuba, as terras não pertencem a ninguém, elas pertencem ao governo. E países como o Brasil, né? Nós temos um problema muito sério com relação à terra, tá? E aí, olhando para o quadro, vamos pegar primeiro o tema 23, depois eu já vou para o Brasil e aí a gente continua falando um pouquinho, tá? O Japão, galera, ele tem 377 mil quilômetros quadrados, metade de Minas Gerais, só para se ter ideia. E o Japão é um arquipélago, né? Formado por milhares de ilhas, das quais quatro grandes ilhas formam 98% do território japonês. E por ser uma ilha, o Japão é um produto vulcânico. E por ser um produto vulcânico, é um produto que é recente, ou seja, é muito elevado, né? Tem altitudes muito elevadas no seu centro. Então, partindo dessa ideia, o Japão tem, na verdade, um terço das suas terras agricultáveis. São as áreas próximas às planícies litorâneas, que são passíveis de agricultura. Então, justamente por isso, o Japão tem um histórico de pequenas e médias, não tem como ter grande propriedade no Japão. Então, essa é uma lógica, né? Se isso cair de alguma forma no vestibular, é só pensar, pô, cara, eu tenho um terreno tão pequeno, né? Ainda o centro inteiro é formado por vulcões e montanhas, né? O que sobra? Sobram as planícies. Então, é óbvio que se não houver uma boa administração dessas poucas terras, o Japão não produziria nada. E, incrivelmente, o Japão utiliza muito bem suas terras. Produção de arroz, produção de chá, né? Produção de legumes, né? E, óbvio, que o Japão acaba tendo que comprar 40% em média da sua alimentação de outros países, né? Mas, o que eles fazem, eles fazem muito bem. Inclusive, com certo risco, né? Porque a indústria pesqueira, né, do Japão é uma das mais poderosas do mundo. E eles são acusados constantemente de infringir leis ambientais de proteção à fauna marinha, tal, pá, pá, pá. Então, é muito comum sopa de barbatana de tubarão, né? Produtos à base de baleia, tal, e por aí vai. E nem sempre os pescadores são responsáveis para esperar lá os períodos de procriação, né? Os períodos onde as... os animais vão se reproduzir, aquela coisa toda, tá? Então, arroz e indústria pesqueira são a base da alimentação do Japão, né? Junto com chá e alguns outros produtos. E você não tem fruta cítrica, você não tem carne, né? Impossível produzir carne basicamente no Japão, salvo engano, pequenas propriedades, né? Então, o Japão é um grande potencial para carne, por exemplo, né? No curso da USP que eu fiz, o professor que falou de aves, suínos, mesmo bovinos, o sonho do Brasil é entrar no mercado japonês. O nosso mercado lá é muito pequeno e o sonho é que o Brasil atenda a expectativa exigente de sanidade sanitária, né? Dos animais, que eles não confiam nos animais brasileiros ainda. E o Brasil passa superando esses gargalos, o Brasil entraria com mais força. Outra questão é a logística, né? O Brasil tem uma logística muito precária, então os custos de transporte ainda são muito elevados no Brasil. O famoso custo Brasil, né? Que são os impostos e os meios de transporte que são ainda muito precários, tornando os nossos produtos muito caros, né? E não tem como você abaixar tanto o preço que senão você não ganha. Aí você acaba saindo da atividade. E isso encarece os nossos produtos no mercado externo, o que acaba fazendo com que países como a Austrália e mesmo países da Ásia tomem o nosso lugar em relação a mercados como o Japão e outros mercados importantes e emergentes que poderiam ser alvo da exportação brasileira. Quando você olha para os Estados Unidos, os Estados Unidos, galera, fizeram uma reforma agrária, uma pseudo-reforma agrária no século XIX. Em 1862, o governo americano lançou a Homestead Act, que é uma lei de terras, mas uma lei de terras cedendo terras para os imigrantes que nelas pudessem trabalhar. Então, ao contrário do Brasil, que fez uma lei de terras para impedir que escravos e imigrantes tivessem essa sua terra, os Estados Unidos fizeram o contrário. Falaram, a gente tem um monte de terra aqui, quem trabalhar nela por cinco anos, contribuindo com impostos e seguindo as normas do governo, será dono da terra após cinco anos. E isso fez com que os Estados Unidos marchassem para o Oeste. Então, eles foram construindo ferrovias e construindo hidrovias pelos grandes lagos, pelas bacias hidrográficas importantes ali do sul, do norte e do sudoeste do território. E a única região que, de fato, não foi muito bem ocupada nos Estados Unidos, se vocês olharem no mapa, até no mapa de agricultura dá para ver que a região centro-noroeste seria mais a porção ocidental, oeste dos Estados Unidos, que tem uma ocupação mais esparça, tem uma ocupação menos atrativa, porque foram as últimas regiões e aí a economia já estava consolidada em outros territórios e por isso os americanos acabaram, entre aspas, abre aspas, deixando a porção ocidental um pouco mais à deriva. e também por causa do rigor climático, porque você tem um clima mais seco, possivelmente alguma coisa deve estar relacionada à qualidade do solo também, falta de recursos hídricos, inúmeros estudos científicos alegam que em 50 anos as planícies centrais americanas poderão se transformar num deserto, isso é real, isso vale para o cerrado brasileiro também, então nós temos uma série de fatores aí que demonstram que essa região já é uma região meio de repulsão mesmo, de pouco interesse. Beleza, o importante de lembrar sobre o espaço rural americano em qualquer avaliação é que os Estados Unidos organizam o seu espaço agrário em cinturões, os belts, e aí você tem esses cinturões configurados de acordo com o clima da região e com a qualidade do solo e com a disponibilidade de água, certo? Transporte não é problema nos Estados Unidos, eles têm desde o século XIX ferrovias transcontinentais e hidrovias que ligam o país inteiro, então é muito tranquila a questão da logística e não é à toa que isso torna a economia americana muito dinâmica e muito rica. Só para comparar, isso pode cair também no vestibular, se transporta uma tonelada de soja do Mato Grosso para os portos do Sudeste e Sul, Santos ou Vitória, esqueci o nome agora do Porto de Vitória, por uma média de 99 dólares por tonelada. Os Estados Unidos transportam a mesma quantidade por 30 dólares, então vejam o tamanho do rombo que o transporte brasileiro causa no custo da soja final. isso nos tira do mercado, literalmente. O Brasil só exporta muita soja porque o Brasil vendeu suas terras de alguma forma para as empresas multinacionais que vendem soja para o mundo todo. Então nós estamos atrelados a um mercado internacional e as propriedades que produzem soja no Brasil são propriedades capitalistas, são empresas de comida, não são agricultores comuns, que estou na terra desde 1800 e tanto com meu bisavô, com meu tatuavô. não, é banco, é multinacional, é semente transgênica, é um amplo setor de comércio e tecnologia que dominou o cenário agrícola do Brasil nos últimos 50 anos e hoje o Brasil atende a um mercado financeiro de commodities, não seria realmente uma agricultura tradicional como a gente imagina. Acho que outras coisas que a gente já vai linkando aqui. Então vejam na legenda do mapa, que vocês vão ter cereais no norte, porque clima temperado, planície, solo fértil, então você vai ter de forma geral cereais com milho, trigo, arroz, pegando alguma coisa de... não, não tem girassol, né? Na Europa tem bastante girassol, centeio, aveia, né? Na Europa tem muito isso, as planícies temperadas dão muito esse tipo de cultivo de cereais, cereais em geral. Terras planas são, obviamente, atrativas para a pecuária, pecuária de corte, quando você abate o boi para vender a carne, e pecuária leiteira, que de forma geral, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a pecuária, ela tem essa característica de ser uma pecuária leiteira, onde você tem depois produtos, subprodutos do leite, né? Os laticínios, como a gente chama, tá? Eles se aproveitam muito disso, porque isso gera muito valor agregado, se transforma o leite num queijo, numa manteiga, num danone, enfim, e aí você consegue um valor muito maior no produto final, tá? E a agricultura desses países, ela está 100% atrelada à agroindústria, ou seja, eles não querem ficar exportando grão, tá? Eles querem exportar produto, né? De alguma forma, com algum tipo de processo industrial que dê a ele um valor, tá? Eles conhecem muito bem e eles manipulam muito bem a divisão internacional do trabalho, que é um ponto que vai ser citado em Revolução Industrial em Geografia, que é o fato deles fornecerem produtos com valor. Para ter valor, tem que ter processo industrial, tem que ter uso de tecnologia, tem que ter rótulo, tem que ter marca, tem que ter uma experiência, tem que ter um marketing por trás, blá, blá, blá. Enquanto isso, nós ficamos exportando grãos in natura, que, de forma geral, né? Pouquíssimo valor, gerando lucros apenas para algumas pessoas, enquanto o país permanece com altas taxas de desemprego, violência no campo, concentração de terras e estrutura fundiária, né? Concentrada e assim por diante. Beleza. Acho que essa análise fechou. O que é legal dos Estados Unidos que vocês têm que ver, o Sudeste, a Flórida, foi já uma das maiores regiões produtoras de laranja do mundo e por conta dos furacões, dos ciclones nos últimos anos, não foi propriamente as tempestades, as chuvas e tal, mas os ciclones, de alguma forma, levaram o greening, que é uma doença bacteriana, e o canco cítrico para dentro das fazendas de, para os pomares de laranja do Sudeste norte-americano. e o greening, ele faz com que a fruta fique seca e pequena. E o canco cítrico, ele mancha a textura, é uma bactéria que mancha a textura da laranja e também faz com que elas amadureçam fora de época. Então, ou fica verde ou fica muito maduro e dá uma quebra de safra gigantesca. E aí, a Flórida deixou de ser esse player, ainda é um player mundial de laranja, óbvio, mas perde de longe para São Paulo. São Paulo produz 69% da laranja mundial. E os americanos, a gente acha que não, mas eles param de comprar as coisas quando está muito caro. A gente vê muito em cinema, nos filmes, eles abrindo a geladeira, tirando aquelas garrafas de suco processado, o Brasil exporta muito suco processado no mundo inteiro. Apesar de ter um sabor meio devagar, de forma geral, a fruta fresca é muito melhor do que o processado, mas se consome muito esse tipo de suco porque é uma forma prática e saudável de você consumir uma fruta e por aí vai. Os americanos deixaram um pouco de lado o suco de laranja e foram para outras bebidas mais baratas porque, por conta dessas quebras de safra, dessas doenças e tal, esse produto se tornou um produto relativamente mais caro. por incrível que pareça, a gente tem ainda esse obstáculo do cidadão médio falar, opa, não, vou tomar um tangue mesmo, deixa a laranja fresca de lado porque eu vou tomar um tangão e vamos que vamos, tá? Bom, beleza. A agropecuária representa 1,3% do PIB americano. Então, você olha e fala, meu Deus, cara, não é nada, né? emprega 1% da população economicamente ativa. Esses dados são interessantes. Então, os Estados Unidos têm 77% da população trabalhando em serviços, informação, educação, saúde, lazer, turismo, por aí, serviços, né? Terceiro setor. 22% trabalhando na área industrial, pode ser indústria tradicional, indústria de ponta, indústria. E sobra o restante, então, para a atividade agropecuária. Aí, vocês estão olhando o desenho, a foto da máquina em 2015. Por que isso? Porque o campo americano é completamente mecanizado. O governo dá dinheiro, o governo dá dinheiro mesmo para os produtores investirem em sementes selecionadas, maquinários, defensivos. Então, há um enorme investimento do Estado americano para manter o padrão de vida e os custos de produção no campo. Mesmo representando apenas 1,3% do PIB americano, é importante vocês lembrarem que a agropecuária americana, assim como a agropecuária europeia, são extremamente produtivas. Eles têm uma pesquisa e uma tecnologia agrícola que estão transformando o campo em campos inteligentes. Daqui a 10, 20, 30 anos não tem mais ninguém trabalhando no campo, só a máquina, só a GPS. Então, o GPS vai, já sabe onde passou a semente, já sabe onde passou o defensivo, já sabe onde colheu, já sabe onde enfim, arou. Então, as máquinas já estão fazendo isso. O único desafio é o relevo, se o relevo não for plano não dá para fazer isso. Agora, se for plano faço isso tranquilamente. E o relevo americano, assim como canadense, assim como europeu, é a Disneylandia para isso. É quase que totalmente plano e favorece bastante a mecanização do campo. O Brasil seria, então, no Cerrado mesmo, no Centro-Oeste e algumas outras regiões. Na porção Leste não dá, tem muito planalto, então não tem como mecanizar planalto. Você pega a região Amazônica, a cobertura florestal que deve ser preservada, torcendo para que o desmatamento ilegal acabe e assim por diante. É bom vocês darem uma olhada. Na página 10, temos dois gráficos. Açúcar, produtos tropicais, produtos de horticultura, produtos pecuários. O que eu não falei, no sul dos Estados Unidos, a gente tem produtos tropicais. Então, você tem cana-de-açúcar, você tem algodão, você tem laranja. Beleza? No sul do oeste você tem agricultura irrigada, dry and farming, que eu já tinha falado na outra aula, então não vou falar de novo. E exportações de produtos agropecuários. Então, vejam, os Estados Unidos são o maior exportador mundial de alimentos, seguido pelo Brasil. E Estados Unidos, importações de produtos agropecuários. O que eles estão comprando? Eles estão comprando açúcar, Bolsonaro deu uma comemorada nada a ver agora, duas semanas atrás, que eles aumentaram a compra de açúcar porque faltou açúcar lá, e aí o Bolsonaro, né, tá vendo? Aí, conseguiu um acordo com os caras e tal. Meu, a quantidade ínfima de açúcar que o Brasil conseguiu vender porque teve uma quebra de safra em algum país que fornece para eles e tal, e eles acabaram tendo que completar uma quantidade lá de açúcar comprando do Brasil. A situação é pior do que a gente imagina porque o Bolsonaro está abrindo, o Paulo Guedes, está abrindo a entrada de etanol de milho americano no Brasil. Cara, o Brasil é a Disneylândia do etanol e vai ter que comprar com taxa zero dos Estados Unidos. É uma coisa no mínimo ridícula, né? Então, a gente está vendo algumas coisas que estão nos assustando. Eles compram também horticultura, produtos pecuários, tal. A maior quantidade de gado do mundo é americana também, junto com o Brasil, tá? Então, são as maiores cabeças de gado do planeta e assim por diante. Europa, galera, uma prova que eu acho que vocês têm que manjar muito de agropecuária europeia é a PAC, que é a política agrícola comum. A PAC, ela foi criada pelo mercado comum europeu ainda nos anos 70, 1971. Para quem estudou já um pouquinho de União Europeia, vai lembrar melhor. E a ideia deles é fazer com que a qualidade do produtor, a qualidade de vida do produtor, a renda do produtor europeu seja boa para manter o produtor no campo e para criar uma produção também com alto valor agregado e para dentro do território com preço acessível e evitar a importação, ou seja, é colocar uma placa de não queremos o seu produto na porta da Europa. Isso prejudica demais os países pobres, entre eles o Brasil, porque nós não temos tecnologia para vender, a gente só tem produto agrícola e mineral e pecuário e tal, então a gente quer vender produto para eles, mas eles não querem comprar. E quando eles compram, eles compram ganhando mais dinheiro que a gente, porque eles taxam o nosso produto. Falaram, eu compro a sua soja, mas você me vende, eu vou te cobrar uma taxa de importação de 20%, vou te cobrar uma taxa de importação de 22%, 25%, então se torna inviável exportar. E aí vamos sonhar um pouquinho, o governo atual também fechou um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, só que está parado por conta do desmatamento, que a Europa exige que o Brasil resolva o problema do desmatamento. Então enquanto isso não for resolvido, possivelmente essa zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia não vai sair do papel também. A zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia seria fantástico, principalmente para o Brasil, porque imagina a gente conseguindo entrar com taxa zero com todos os nossos produtos, isso ia gerar um valor de exportação muito maior, possivelmente isso ia acabar respingando em geração de emprego e tal, acredito que isso nos ajudará muito. E vamos torcer para que o governo consiga fechar o início desse acordo, porque o acordo já foi feito, agora precisa começar a sair do papel. Gente, África, África é plantation, tá gente? Plantation, sistema colonial. América Latina, África, concentração fundiária. As terras estão nas mãos de poucas famílias ou eu diria até que de poucas empresas, tá? No Brasil, 0,3% dos proprietários são donos de 35% de todas as terras agricultáveis do Brasil, enquanto 92% dos proprietários são donos de apenas 32%. Então, a África piorou, tá? É basicamente a mesma coisa ou pior. O que acontece é que nós temos uma história formada por um sistema de distribuição de terras para quem tinha dinheiro. Então, os reis dos países que colonizaram o Brasil, a África e tal, eles diziam, ó, eu só vou dar terra para quem tiver condições de comprar escravos e para quem tiver condições de fazer benfeitorias. Quem não tem dinheiro não tem que ter acesso à terra, tem que trabalhar de funcionário, ponto. Então, o que isso criou? Isso criou uma concentração de terras, ao mesmo tempo que as terras não eram dadas pelo rei, as terras eram cedidas. Então, os proprietários não tinham a propriedade, eles tinham a sessão. Sessão, você pode usar. Propriedade, você é dono mesmo não usando. Então, por não serem donos, esses proprietários, eles usaram e abusaram dessas terras sem nenhuma preocupação ambiental. Então, essa é uma outra explicação do porquê que nós estamos num nível tão alto de destruição ambiental, galera. De forma geral, quando eu sei que a terra não é minha e eu tenho que explorá-la o mais rápido possível, eu vou fazer as atividades da forma mais precária possível, porque tempo é dinheiro. Então, isso cria um histórico de destruição ambiental que caracteriza as terras do Brasil, caracteriza as terras na África, o desmatamento por queimada, sabe? Não, é mais barato queimar, então, taca fogo em tudo. Entendeu? Então, isso, você vê que os problemas ambientais, não é hoje, não é o agronegócio só, é a nossa história, a nossa formação, tá lá nas capitânias hereditárias, sistemas de sesmarias, a forma como as terras eram utilizadas sem nenhuma preocupação ambiental. Isso, vamos dizer assim, isso reflete até os dias atuais, de forma geral. Bom, a África é um grande player mundial de café, o café é um produto originado da Etiópia, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o café originado da Etiópia, é açúcar, é a Ásia, então, tanto a África quanto a Ásia, possuem sistemas de plantation, uma característica comum da Ásia é o sistema de jardinagem ou agricultura de jardinagem, que como são relevos formados por planaltos elevados ou montanhas, então, eles cortam as suas propriedades em altitudes iguais para diminuir o fator erosão, e eles produzem com mão de obra manual. Por quê? Porque Índia e China somam um terço da população mundial, a Ásia tem 59% da população do planeta, então, eles não mecanizam, porque, primeiro, não dá para mecanizar a área de relevo acidentado, segundo, porque os governos não teriam onde pôr todas essas pessoas se eles mecanizassem o campo, então, para os governos é interessante manter as pessoas trabalhando na zona rural, Índia, por exemplo, a Índia só tem 34% da população vivendo em cidades, o restante vive na zona rural, e você acaba arranjando uma ocupação, porque essas populações são mão de obra muito barata, a legislação ambiental é quase inexistente nesses países, e são populações disciplinadas, que são acostumadas à repressão violenta dos governos, então, acabam não fazendo greve, acabam não reclamando, vivem uma vida inteira miserável e sem reclamar, não sei até quando isso vai durar, mas China, Índia, Bangladesh, Laos, Camboja, Vietnã, essa é a realidade desses países, e eles têm uma produtividade surpreendente, pelo fato de não ter mecanização e tal, é surpreendente como eles conseguem produzir bastante, e a produção da Ásia, ela é mais voltada para o consumo interno, tá gente, é outra coisa importante, enquanto no Brasil a produção é muito voltada para o mercado externo, enquanto na África a produção é muito voltada para o mercado externo, na Ásia e na Europa a produção é mais voltada para o comércio interno, para o comércio doméstico, para abastecer a população, na Ásia principalmente, por quê? Porque você tem uma quantidade absurda de pessoas, então você precisa ter segurança alimentar, a China saiu as compras agora, comprando tudo do Brasil, comprando tudo do mundo todo, por quê? Por medo de uma quebra de safra lá que pudesse colocar 1,4 bilhões de pessoas em situação de fome, é muito fácil um pânico de inflação ou um período de fome num país tão populoso, uma quebra de safra pode colocar todo mundo no vermelho, então o que a China faz? Como comida é barato, eles vão às compras, Brasil me dá aqui seu arroz, me dá aqui sua soja, me dá aqui sua carne, me dá aqui seu isso, e garante, compra lá os estoques mundiais, por isso que os produtores brasileiros estão deitando e enrolando de ganhar dinheiro. América Latina, a mesma coisa, plantation, tá bom gente? América Central, América do Sul, a agricultura ela é muito voltada para café, de alguma forma cacau, laranja, frutas cítricas, etc, etc. É uma agricultura de baixo valor, também é vendido produto in natura, terras muito concentradas, pouca mecanização, ainda se usa muita mão de obra mal paga, mal qualificada, que é uma herança do período colonial espanhol. E para finalizar, gente, para finalizar, tema 24, no Brasil, é importante vocês olharem para o sistema de como que se formou o espaço rural brasileiro, então, capitães hereditárias, sistema de sesmarias, beleza, só rico pode ter terra. Quando eu entro no processo de independência, 1822, independência, 1850, lei de terras, ou seja, a elite brasileira diz, não quero que escravos e imigrantes tenham acesso à terra, porque eu preciso que eles trabalhem para mim. Então, as elites brasileiras do Nordeste, de São Paulo, de Minas, do Rio, garantiram mão de obra proibindo que imigrantes e escravos que estariam sendo libertos em pouco tempo, tivessem acesso às suas propriedades. O que isso vai causar? Isso vai causar uma enorme concentração de terras. A abolição da escravidão, para você ter uma ideia, eu já falei, só foi feita a abolição em 13 de maio de 88 para não fazer a reforma agrária, porque eram duas propostas que tinham para votar no dia. Ou votava a reforma agrária, que é dar terra para quem não tem, ou votava o fim da escravidão. Eu falei, opa, o escravo já não estava valendo mais nada, vamos votar no fim da escravidão. ponto. Quando a gente entra no século XX, nós temos um declínio do modelo agroexportador. Então, na década de 20 e década de 30, por causa das guerras mundiais, o Brasil não conseguia mais exportar, porque a Europa estava em guerra, tal, então houve uma crise do sistema de agroexportação. E o Brasil vai passar por um processo de industrialização, que depois vai começar a dar uma declinada e o Brasil começa nos anos 60 e 70 na ditadura militar a entrar num processo de modernização agrícola. Expansão das fronteiras agrícolas do centro-oeste, expansão das fronteiras agrícolas do norte, da Amazônia, e isso vai aumentar a concentração de terras. Então, de forma geral, o Brasil tem um problema histórico, que é o fato de que a agricultura familiar tradicional não tem acesso às terras, não tem acesso aos créditos governamentais, ao plano safra, e por isso nós temos um campo muito improdutivo, que gera pouco emprego, que contribui pouco para a geração de renda, para a redução da fome, para a redução da pobreza e tal. E o Brasil caminha para um estágio ainda pior, porque nós estamos literalmente vendendo as nossas terras para essas empresas multinacionais que vendem os nossos produtos do mercado internacional. Na década de 60, mais precisamente em 54 até 59, nós tivemos as Ligas Camponesas. As Ligas Camponesas são um grupo de agricultores do Nordeste, de Pernambuco, para ser mais exato, que começaram a lutar através de organizações por melhores direitos. e eles foram apoiados por um advogado chamado Francisco Julião, que era um membro do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Esse PCB e esse movimento das Ligas Camponesas criou uma bandeira pela reforma agrária no Brasil, que foi completamente desmantelada na ditadura militar. Só que a ditadura militar fez um negócio que foi assim, não deu terra para ninguém, mas foi interessante que foi o Estatuto da Terra. O que foi o Estatuto da Terra? A ditadura militar criou o conceito de módulo rural. Módulo rural é o tanto de terra que uma família precisa para sobreviver. E, claro, tem que relacionar se a terra é fértil, se ela não é fértil, se ela está próxima dos mercados consumidores, se ela não está, se ela está próxima dos sistemas de transporte, se ela não está. Então, de acordo com essas características, eu distribuo 20, 30, 40, 50 hectares e eu chamo isso de módulo rural. Então, a partir desse conceito, o que é interessante, a terra passou a ser chamada na Constituição Brasileira, 1964 para cá, a terra passou a ser vista como algo que tem que ter função social. Então, ou eu moro, ou eu gero emprego, eu gero alimento. Se eu não moro, se eu não gero emprego, se eu não gero alimento, essa terra é improdutiva. Se ela for improdutiva, o Estado pode desapropriar essa terra e dar essa terra, assentar nessa terra famílias que não têm terra para produzir. Esse é o conceito-chave do Estatuto da Terra. Isso cai muito no vestibular. Professor, mas então significa que a partir daí as coisas começaram a melhorar na terra no Brasil? Não. Pouquíssimos assentamentos foram feitos de lá para cá. Governo Sarney, governo Fernando Henrique, governo Lula, pouca coisa. Não tivemos ainda uma reforma agrária ampla no Brasil. E isso seria um marco para o Brasil se tornar um país menos subdesenvolvido. Como a aula vai cair, eu vou parar por aqui, gente, o nosso horário já deu também. Passei três minutos do horário, desculpa. gente, me perdoe por ter passado do horário. Fica tranquilo, não pode não. Vocês estão conseguindo entender? Eu fui falando assim uma coisa seguida da outra. Laurien, Nicolas, Matheus. Tranquilo, tranquilo. Sim, tranquilo. Beleza, Júlia? Tranquilo, pronto. Nicolas, Isadora? Beleza, beleza. Beleza, galera, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.